Oi queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PatiCast. A minha convidada de hoje vai falar sobre um tema que é extremamente relevante para centenas de brasileiros que mudam para Portugal, olham o mercado de trabalho e falam, não, eu quero empreender, mas eu vou empreender aonde? Eu vou fazer o quê? Qual marca é confiável? Vocês pediram lá no meu Instagram, que por sinal, se você não segue, começa a seguir agora, vai aparecer aqui embaixo, vou mudar para Portugal. Vocês pediram lá no Instagram e eu trouxe hoje uma convidada especialista, o nome dela é Carla Nunes, ela é diretora de expansão da maior franquia de estética aqui em Portugal. Ela vai falar um pouco para a gente sobre a Body Concept, que é a maior marca aqui de Portugal, como é que é o processo de franquia, como é o processo de treinamento, seleção dos franqueados. Carla, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada também, eu é que agradeço o convite em nome da Body Concept e é sempre um prazer estar com a Pati e poder esclarecer todas as dúvidas sobre nossa franquia e sobre a franquia em geral em Portugal, que o conceito também é bastante diferente. Pois é, vamos lá, vamos começar. Quantas lojas em Portugal e na Europa? Então, nós somos um grupo português e temos duas marcas. Temos a Body Concept, como a Pati disse, é a nossa marca pioneira, tem quase duas décadas de existência e é uma marca especialista em tratamentos de estética para celulite, flacidez, perda de peso, gordura localizada e também tratamentos faciais. Depois, dois anos mais tarde, surgiu a Depil Concept, que é uma outra marca, que é de depilação a laser, depilação permanente. No conjunto das duas franquias, em Portugal, nós temos cerca de 135 lojas abertas. Em Portugal? Só em Portugal. Num país tão pequeno? Num país tão pequeno. 130 lojas abertas? É verdade, mais de 130. Na Europa, já ascendemos a mais de 230, aliás, estamos perto dos 250. Posso lhe dizer que na quarta-feira vamos abrir a unidade número 100 na Polónia. Uau! É isso para nós, é muito importante, porque pense, nós chegamos aqui, olhamos para o país, entendemos algumas necessidades, mas por onde vamos? A necessidade de um imigrante, de um estrangeiro é muito diferente. Vocês aqui já têm as marcas conceituadas, a gente não conhece nada. Então é muito bom você poder vir aqui e falar para as pessoas, porque com certeza tem gente assistindo a gente que vai olhar e vai falar, caramba, eu quero saber mais sobre essa marca. Então me diz uma coisa, como é o processo de seleção da marca pelos franqueados? O brasileiro que está assistindo a gente falou, caramba, eu quero trabalhar com essa marca. Você já falou que tem duas marcas, Body Concept e Depil Concept. Como é que eu faço para me candidatar, para entender mais sobre o trabalho da marca, custos, treinamento, tudo? Então, Patti, primeiro que tudo, o que eu quero dizer a todos é que cerca de 30% das nossas redes são franqueados brasileiros. Eu não faço isso, tinha certeza. Portanto, não é uma novidade para nós, é um fenómeno que vem acontecendo com maior intensidade desde 2018. 2018, 2019 tivemos uma grande procura por este tipo de nacionalidade, pessoas que estavam realmente vindo para Portugal e como você começou a falar, o que é que eu vou fazer, eu não quero trabalhar ou eu já estou aposentado. Temos também alguns franqueados que estão aposentados das suas profissões no Brasil e que decidiram vir para Portugal para ter uma qualidade de vida diferente ou para proporcionar uma qualidade de vida diferente aos seus filhos. É assim, o nosso processo de seleção e o nosso processo de análise de uma candidatura é relativamente simples. Nós somos um país com 10 milhões de habitantes, não somos 220 milhões. Claro que há dois requisitos fundamentais para ser franqueado no nosso segmento. Um deles é gostar do segmento. É gostar do segmento da estética, é gostar do segmento da beleza, é gostar do segmento do bem-estar. Porque hoje em dia não se trata de fazer procedimentos estéticos para ser a mais bonita. É bem-estar, principalmente depois do Covid e de uma série de limitações que nós tivemos a nível mundial. E as pessoas procuram bem-estar, um momento para cuidar delas próprias, para pensar nelas próprias, para se centrarem. E a body concept e a depil concept são isso também, proporcionar esse momento às pessoas. O segundo requisito é gostar de pessoas. Você falou uma coisa interessante. Está associado a isso, ao bem-estar. A você entrar ali na clínica. Eu, particularmente, já fui uma vez na clínica, fui duas vezes fazer tratamento lá. E é exatamente isso. É aquele momento em que você para e se dedica a você mesmo. Tem muito de bem-estar mesmo. Foi exatamente isso que eu senti quando eu fui à clínica. Sabe, aquela coisa de parar e me cuidar. É exatamente isso. É isso mesmo. Há pessoas que procuram para terem o seu momento. Há outras que realmente têm objetivos bastante definidos. Nós, também, se as pessoas não têm o seu objetivo, tentamos procurar o que é que é motivo ou o que é que faz aquela pessoa entrar dentro da nossa clínica. Portanto, para ser franqueado body concept são estes os dois requisitos. Gostar do setor e gostar de pessoas. Porque isto é um negócio de pessoas. Nós temos uma equipa que é formada por pessoas e para pessoas. Portanto, o nosso cliente são pessoas que nós vamos atender e vamos chegar à necessidade delas. O que é que elas procuram? Quando uma pessoa entra dentro de uma clínica body concept, o que é que ela está à procurar? É bem-estar? É autoestima? O que é que é? E os nossos profissionais, passando pelo nosso treinamento, pelas nossas próprias formações, não só de iniciais, mas depois de continuidade, estão preparados para isso. Há todo um método desenvolvido por nós ao longo destes 20 anos, que também é um método pioneiro. 20 anos? Quase 20 anos, sim. Completámos 19 anos este ano. Vamos, aliás, agora, no próximo sábado, vamos fazer a nossa convenção da 19º aniversário do grupo. Parabéns! Onde temos quase 400 pessoas, porque neste aniversário nós convidamos não só os franqueados, mas as equipas a nível nacional, para elas perceberem que trabalham o ano todo, mas que fazem parte de algo maior. Exato. Que estão dentro de um grupo que emprega centenas de pessoas, que atende milhões de pessoas a nível europeu. Isso é fantástico. Agora, me tira uma dúvida. Body Concept, The Peel Concept. Qual é a diferença entre essas duas marcas? E eu, como candidata à franquia, como empreendedora que estou assistindo a esse podcast, como é que eu escolho as franquias? Qual é a diferença entre essas duas marcas? Elas podem ser, primeiro, o que são, cada uma dessas marcas, e eu posso adquirir separadamente? Elas são vendidas em conjunto? Como é que é isso? Pode adquirir separadamente ou pode adquirir em conjunto? Se quer um conceito completo, em que o cliente entra e faz tudo dentro de um único espaço, adquira as duas. A Body Concept é uma marca, se você tem uma gordurinha a mais, acabou de ser mãe, ou foi o Natal... Serve para mães que foram mães há 12 anos atrás, como no meu caso, a gordurinha está lá até agora, não sei se... Serve, serve para todas as mães. Serve para a mãe que quer ter tempo para cuidar de si, porque tem filhos pequenos, que é o meu caso. Preciso de uma hora, duas horas por semana para ter aquele momento. Serve para pessoas que têm celulite, pessoas que treinam intensamente na academia, mas que por algum motivo não conseguem remover aquela gordurinha mais localizada, junto ao joelho, junto ao cotovelo ou no próprio culote. Serve para pessoas que não gostam de academia e que querem uma alternativa. Mais rápida, não é? É, exatamente. A Body Concept é uma marca que tem todo o tipo de tratamentos, mais rápidos e mais lentos, mais caros e mais baratos. Portanto, nós estamos posicionados para um segmento de mercado alargadíssimo. Portanto, nós conseguimos cobrir, se calhar, 85% das classes sociais existentes em Portugal, que também não é uma variação tão grande como no Brasil, é verdade. Sim, mas é bastante, é muito grande. Homens e mulheres? Homens e mulheres, desde pessoas que tenham problemas com celulite, flacidez, que querem perder peso, uma gordurinha localizada, ou pessoas que querem perder 20 ou 30 quilos. São lojas muito grandes as da Body Concept? Tem um espaço mínimo necessário? É. Atualmente, nós temos mais de 20 equipamentos dentro de uma única clínica. Nós somos a oferta mais completa do mercado. Na Body Concept? Na Body Concept. E então, as nossas clínicas, no mínimo, têm que terem de 140 a 150 metros quadrados. É a área mínima, porque nós também temos um conceito exclusivo e inovador em Portugal, que é a Academia de Estética Body Concept. Como é isso? Então, é um espaço em que você paga uma mensalidade, tal como se estivesse na Academia de Musculação, mas fica deitada numa maca e há equipamentos que trabalham de forma automática para providenciar no seu organismo aquilo que você quer obter. Portanto, são equipamentos, você tem celulite, nós vamos programar e vamos definir um programa para a pátia remover a sua celulite. Vai duas vezes por semana à nossa academia. É uma academia mesmo. É uma academia, só como sem esforço. Você só fica lá deitada, os nossos profissionais colocam os equipamentos, programam, de acordo com a sua necessidade, o programa é definido e os equipamentos que vão trabalhar no seu organismo. Duas vezes por semana e sempre que vai, faz dois tratamentos corporais e um facial. E eu pago mês a mês como uma academia. Paga mês a mês como uma academia. Quanto mais se fidelizar, quanto mais tempo se fideliza, menor é o preço mensal que paga. E isso é um produto exclusivo da franquia, da marca Body Concept. E eu, como franqueada, posso ter também essa academia. Isso é sensacional. Vai de base no nosso conceito, porque é isso também que nos difere e que nos faz conseguir chegar a classes sociais com um poder aquisitivo um pouco mais baixo. Depois temos a outra oferta, com preços de aquisição mais elevados e com resultados mais rápidos. Porque são tratamentos mais específicos. E mais evasivos e mais intensos. Portanto, são também tratamentos... Eu costumo dizer, um cliente quer perder 20 quilos. Se tiver um ano para perder 20 quilos, pode fazer academia, Body Concept. Quer perder 20 quilos, só tem 4 ou 5 meses, tem que fazer intensivo e eventualmente juntar à academia. Ok? Portanto, tem tudo a ver com o seu objetivo temporal e com a sua disponibilidade financeira. Então, eu posso dizer que o investimento para quem quer abrir uma franquia da Body Concept, ele é maior porque exige uma loja maior, mais equipamentos. Ou seja, você tem um número mínimo de equipamentos para atender. E a Depil? A Depil Concept é um conceito exclusivo de depilação. Ah, isso é fantástico. Você quer remover o pelo. Ok. Não sei onde me dirigir. Vou à Depil Concept. Nós somos especialistas em depilação a laser, ok? Com tecnologias inovadoras, com equipamentos produzidos e estudados por nós. Não são produzidos por nós, mas nós contactamos diretamente com o fornecedor e dizemos o que pretendemos para atender as necessidades da nossa rede. Mas, se o cliente não é elegível para fazer depilação a laser, vai encontrar serviços de depilação a cera. Vai encontrar serviços de depilação a linha ou threading. Portanto, nós somos a oferta completa dentro do mundo da depilação. Mas o core business, o carro-chefe, como dizem no Brasil, é a depilação a laser. E me diz uma coisa, tamanho das lojas? Para uma Depil Concept, se não estiver agregada a uma Body Concept, nós precisamos de uma loja em torno de 70, 80 metros quadrados. Menor. Menor, exatamente. Com menos equipamento, imagino. Tem um equipamento. Normalmente, duas cabines para os serviços auxiliares, a depilação a cera ou threading e uma para a depilação a laser. Quando o franqueado quer, e é muito comum, passado um ano, dois anos, pode adquirir um segundo equipamento, um terceiro equipamento. À medida que o volume de faturamento vai aumentando e que não tem mais agenda, não consegue atender mais clientes, e aí nós depois aconselhamos a aquisição de mais equipamentos. Nós já temos franqueados em Portugal, que muitos têm dois equipamentos e alguns já têm três equipamentos para atingir outros volumes de faturamento. E tira uma dúvida, qual é o ranking, o posicionamento das duas marcas no ranking nacional dentro do segmento de estética? Por exemplo, a depil, ela é a maior, a melhor? Qual é o ranking dela? E a body também? No que toca à body concept, é a mais antiga, a mais experiente e a maior. Perfeito. Aliás, nem conheço nenhuma marca em Portugal atualmente que esteja atuada no modelo de franquia que tenha nascido em Portugal, que tenha duas décadas de existência, não existe, ok? Com 50 clínicas abertas, também não conheço, não há. Portanto, é top of mind. Quando em Portugal alguém pensa em fazer tratamentos de estética, pensa na body concept. Quando alguém pensa em desenvolver uma carreira no segmento de estética, uma esteticista, procura a body concept, porque sabe que ali vai ter um desenvolvimento, vai ter acesso a uma quantidade de tecnologias em simultâneo, que não vai ter noutras clínicas de estética. Portanto, somos top of mind. No que toca à depil, o concept não é a mais antiga, é a mais antiga que atua em regime de franquia, ok? No segmento do número de clínicas, é líder de mercado também incontestável, não existe nenhuma marca em Portugal que tenha 74 clínicas abertas como nós. A nível europeu, como lhe disse, nós atualmente estamos com mais de 200 unidades abertas no que toca à depil, o concept, portanto, é uma marca realmente que também é um conceito fácil de replicar e por isso é uma marca que nós temos estado a expandir do ponto de vista internacional, mais europeu, porque a cultura é semelhante. Isso, para a gente, é muito interessante porque, quando a gente chega aqui, não adianta eu vir com um produto que tem a cultura exclusiva do Brasil, porque, na verdade, a grande massa crítica de consumo aqui são portugueses. Então, pegar uma marca, adquirir a franquia de uma marca, onde ela já é top of mind dentro do mercado português, que é o grande mercado consumidor, isso faz com que a gente tenha uma curva de aprendizado infinitamente menor. Você já chega com tudo pronto, um profundo conhecimento no mercado e nós podemos agregar ali o conhecimento sobre o público brasileiro. E, no nosso caso, Pati, como nós já temos este conhecimento sobre o mercado brasileiro e franqueados brasileiros, as dificuldades, o parcelamento no cartão. Ai, gente, isso é vida. Vocês não imaginam o trabalho que nós fazemos com os franqueados, que é não parcela, mas ela pediu, não, ela não pediu, em Portugal não há isso, você não tem dinheiro, não compra. Isso é muito triste, por sinal, é uma tristeza sem fim. É um trabalho, por exemplo, que nós fazemos muito com os franqueados. A questão trabalhista, vale o transporte. Vocês dão esse suporte para o franqueado? É, damos um. De a atenção, eu sou isso aqui, um pano branco, em termos de conhecimento. Tudo, resolvo adquirir a franquia, eu quero a franquia da Bore. E aí? Desde a ajuda na escolha do ponto, até a parte legal, como é que é o suporte de vocês? Sendo uma empresa juridicamente distinta de a nossa, o franqueado tem que ter sempre o seu gabinete jurídico, um advogado, que nós temos alguns parceiros que podemos recomendar, porque já estão muito habituados também a trabalhar com o segmento brasileiro, inclusive pessoas da área jurídica que trabalham por WhatsApp. Cá em Portugal não é da mesma forma, existe um formalismo na área jurídica, mas nós já temos essa facilidade também, e tem que ter o seu próprio contabilista, não é aquilo que nós chamamos o técnico oficial de contas. Mas, de qualquer das formas, nesta parte operacional profunda do negócio, de gerir uma equipa de, ai, mas ela é esteticista, vou pedir para ela pegar numa vassoura e varrer. Sim, vai, porque não? Em Portugal não há isso. Eu sou diretora de um departamento, mas eu posso perfeitamente pegar numa vassoura e varrer um lixo ou uma água que jogou no chão. Não há essa questão de, ai, a minha função não permite. Portanto, nós, esse apoio profundo nós damos, quando o franqueado está com dificuldades de entender o próprio negócio. Atenção, não há nenhum franqueado em Portugal, português ou brasileiro, que abre uma clínica sozinho. Tem uma equipa nossa residente, durante alguns dias, para apoiar. Entrou o primeiro, uma coisa é o treinamento. O primeiro dia, o primeiro cliente. Portanto, há sempre uma supervisora de gestão nossa, que é atribuída ao franqueado e que o acompanha ao longo do contrato, para o ajudar na gestão do negócio, na questão de pessoas que vêm do Brasil. E acontece muito, as pessoas assinam o pré-contrato connosco, ainda estão no Brasil, depois arrumam a vida, vendem o imóvel, vendem o carro. Compram o imóvel connosco. Compram o imóvel convosco. E, quando tem a vida organizada, dizem-me, Carla, vou chegar a Portugal daqui a um mês. E aí nós iniciamos a procura do ponto, na área que ele reservou. Vamos começar a trabalhar no projeto. Agora estou aí com uma candidata que assinou o pré-contrato o ano passado e chegou em julho, em abril. E ela estava com dificuldades em entender os pontos. Ela pensava, por exemplo, que uma clínica nossa ficava bem e era numa área de dormitório. Uma área mais calminha, que não tivesse muito tráfego. Consigo entender o pensamento dela. Numa base de dormitórios, é muito uma realidade do Brasil. As pessoas vão chegar lá e vão... Um bairro de poder aquisitivo mais elevado. E muitas vezes eu utilizo esta expressão, até nas minhas reuniões, que é dizer, ouça, em Portugal nós somos 10 milhões. No Brasil vocês são 220 milhões. Imagina o seguinte cenário. A mesma rua, com o mesmo número de habitantes, o mesmo número de habitantes não que é impossível, mas a mesma rua em Portugal e no Brasil. Por hora, em Portugal passa uma pessoa por hora em frente ao ponto. No Brasil passam 22. Esta é uma das diferenças. Portanto, para nós é importante o tráfego pedonal, o rodoviário, ter um local que seja comum, que a pessoa frequente... É, quanto mais gente é nessa realidade de 10 milhões de habitantes. Obviamente, não é o nosso público, mas nós damos todo este suporte. O que eu quero dizer com isto é que, quando a pessoa está com dúvidas, quando ela não entende a dinâmica, nós próprios vamos ao local, estamos com ela, observamos, mostramos. Várias vezes eu estou sentada à porta de um ponto, vejo o ponto com o candidato e a seguir, olha, mas agora vamos ficar aqui 10 minutos. Vamos fazer um exercício que é contar o número de carros e de pessoas que passam aqui. Porque o ponto é uma escolha de acordo entre as partes. Não é uma imposição da marca. O franqueado tem que estar confortável, mas eu, enquanto franqueadora, tenho que mostrar ao franqueado que aquele é o melhor ponto para ele. É aquele que lhe vai dar e trazer o maior sucesso, só pelo menos dentro da relação da qualidade e da relação do valor do aluguel, não é? Porque isso também é importante e do estado do ponto, claro. É, impacta no retorno dele, enfim, impacta no sucesso, enfim. Mas nós damos todo o apoio, desde no departamento de expansão, nesta parte, a procura do ponto, de encontrar um toque. Recrutamento e seleção, recrutamento das pessoas, formação das pessoas que vão trabalhar. Ninguém começa um processo de recrutamento sem ir a uma reunião com a minha colega diretora operacional, para ela lhe explicar como é que é o procedimento. Nós temos manuais para tudo. Nos manuais, os candidatos podem encontrar os anúncios, em que plataformas colocar os anúncios. O script de uma entrevista, para quem nunca fez uma entrevista de emprego, está lá um script, é só ler. Olha, você tem que fazer estas perguntas. Ninguém vai entrar numa clínica Body Concept sem passar por uma entrevista com a nossa equipa. Porque o franqueado é o que nós costumamos dizer. Você tem que gostar da pessoa. Isto é um negócio de pessoas. Você tem que sentir aquela energia, aquela química. Mas nós depois somos os profissionais e vamos lhe dizer, olha, esta pessoa tem muita experiência a vender casas de um milhão de euros. Será que ela se vai motivar a vender pacotes de tratamentos de 500 ou de 1.000 euros? Como é que é o regime de comissionamento? Entende? Às vezes tem uma ótima vendora, mas ela está no outro patamar. Será que ela se vai motivar a vender o que nós vendemos? Ou é uma pessoa que inatamente vende qualquer coisa? Portanto, e é este suporte que nós também damos a qualquer pessoa. É que isso é muito importante para a gente. Porque não necessariamente a pessoa que vai empreender aqui, ela é empreendedora no Brasil. Às vezes é um aposentado. Pois é. Às vezes é um aposentado. Às vezes é alguém que, enfim, veio de um outro segmento e finalmente vai concretizar o sonho de ter a sua própria empresa. Então, não necessariamente ela tem esse background. E mesmo que tenha, é um background num outro país. Completamente diferente. Completamente diferente, enfim. Não adianta você chegar aqui com a cabeça de lá, porque é outro país. Me tire uma dúvida, Carla. A última, porque são milhares. Eu estou olhando aqui o meu papel, senhor. São milhares de dúvidas. Qual é o papel de inovação da Body Concept dentro do seu segmento? É muito grande. Eu posso dizer, por exemplo, que no caso da DEP e o Concept, nós trabalhamos com um equipamento que não existia no mercado português até então. Existia uma mistura de outras coisas e nós pegámos num equipamento e dissemos para a nossa rede, para a nossa necessidade, porque o maior parte dos nossos franqueados, 99% dos nossos franqueados, não são do segmento da estética. E, portanto, nós temos... Mentira. É 90%? 99%. Olha que interessante. Não, isso é muito motivador, né? Porque quem está, você que está aí assistindo a gente e que é de uma outra área, é perfeitamente possível, né? Isso é que motiva. Dá para você chegar em Portugal, começar a empreender num outro segmento, porque a marca, para ter esse sucesso todo, tantas franquias, tanto em Portugal quanto na Europa, se não desse uma boa base para o franqueado que chega, não teria esse sucesso. Porque 90% não são... Nossa, isso é um número muito alto. 99%. Temos, estou-me a lembrar, acho que temos duas franqueadas, uma que é esteticista e a outra que já vinha do ramo da estética. De resto, no que toca a brasileiros, olha, nós temos polícias aposentadas, engenheiros civis que trabalharam a vida toda fora do Brasil, as esposas que foram mães a tempo inteiro para eles poderem ter essa vida profissional. Portanto, nós temos uma panóplia enorme de profissões completas, advogados. Ou seja, você tem que ser muito boa no seu treinamento. Damos muita coisa. É, tem que ser, porque senão não tem milagre. Nós, inclusive, ganhámos em Portugal durante vários anos consecutivos, na nossa categoria, dentro do número de unidades que temos, porque há franquias com mais unidades e outras com menos, menor número. Nós ganhámos, durante vários anos consecutivos, o Prémio de Melhor Apoio à Rede. E esse prémio é concedido com base em questionários que são feitos a todos os franqueados, a todas as franquias a nível nacional, e é eleita a marca em que os seus franqueados mais dizem, ou de acordo com as perguntas que o IFE fazia, que tinha melhor desempenho e que os franqueados demonstravam maior satisfação. É isso, é muito importante. Mas é um trabalho constante. E se você está falando da inovação, então, para brasileiro, que está habituado todo o momento sai, brasileiro compra tendência, português compra segurança. Nós somos mais conservadores. Então, para o franqueado brasileiro, nós temos que estar constantemente, primeiro, a explicar como é que é a dinâmica do nosso mercado, mas depois, sim, a lançar equipamentos novos, a ser pioneiros em tecnologias, muitas vezes, a tentar encontrar equipamentos com exclusividade para o mercado português, para também darmos essa vantagem competitiva aos franqueados. portanto, é um trabalho... Contínuo, não é? Contínuo. E recolho, aquela coisa assim. Contínuo. Não para, não para. E imagina, acabámos de lançar um equipamento, no mês a seguir poderemos ter a infelicidade de, olha, agora surgiu uma tecnologia nova e nós vamos nós ver. Lá, ok, não. Nós temos produto para isto, nós temos tecnologia para resolver este problema, vamos formar os franqueados. Vamos, ah, mas eu quero fazer este tratamento. Ok, mas olha, eu tenho aqui um melhor, com uma tecnologia assim, 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 que vai resolver o seu problema. Você não precisa desse equipamento, eu tenho um melhor. Às vezes também passa por isto, não é? O franqueado fica logo, ah, porque eu tive muitas clientes, mas muitas quantas? Duas. Duas. Ok, então vamos formar os franqueados, vamos mostrar-lhes como rebater as objeções que o cliente pode colocar e como vender melhor. Isso faz parte do tratamento. Exatamente, posso dizer que as nossas duas redes crescem em média de faturamento mensal ano após ano, mesmo no momento da Covid, 2020, 2021, que tivemos as clínicas fechadas 2020 um mês e meio e 2021 dois meses, mesmo nesses anos a nossa média de faturamento mensal foi superior aos anos anteriores, ou seja, nós apresentámos crescimento, nós, os nossos franqueados. Mas também só foi possível realmente com um grande, grande apoio, nós na franqueadora nunca colocámos lay-off, ficámos todos a trabalhar, a pensar em cada franqueado individualmente, mas no conjunto, o tal apoio jurídico, nem todos têm capacidade para ter. Nosso departamento financeiro, todos os dias, olha, saiu este apoio, tem estes formulais, preencham, equipas, como é que vamos formar as equipas, como é que vamos fazer medidas de proteção quando foi à abertura. Nós fizemos sempre parte da primeira fase de abertura e quais eram as medidas de proteção. E, portanto, foi realmente um trabalho, mas os nossos franqueados também tiveram muito ao nosso lado e tudo aquilo que nós lhe dizíamos para eles fazerem, eles colocavam em prática que foram fantásticos também. Mas tem uma coisa que é muito importante e difere muito, né? Você navegar num mar calmo é tranquilo. Agora, você ter um parceiro ali na hora que o mar está bravo, que você olha e fala meu Deus, parabéns. Parabéns pelo suporte que vocês dão à pessoa, porque vocês trabalham com sonhos. É verdade, nós aprendemos um sonho. Trabalho com sonho, é o sonho de empreender, é o sonho de recomeçar a tua vida em outro país, no nosso caso, dos brasileiros, é o sonho de você, de repente, ter um emprego que a tua família inteira está lá trabalhando, é o sonho de um recomeço. Casais, enteiros, filhos, famílias. Parabéns. Obrigada. Com certeza a gente tem pessoas que estão assistindo a esse podcast e querem saber mais. E aí, qual é o próximo passo? O que a pessoa que está, o brasileiro, a grande maioria brasileira que está assistindo aqui a gente, como é que ele pode obter mais informações, entender investimento, retorno? Como é que ele pode aprofundar a conversa, Carla? Pode ir ao nosso site. Eu vou deixar aqui embaixo, gente. E tem os meus contatos também. Posso deixar? Pode, pode. Ah, então eu vou deixar aqui embaixo, gente, o link para o site, mas também vou deixar o contato da Carla, que eu tenho certeza que vocês vão entrar em contato, porque a gente gosta daquela coisa mais pessoal. Então eu vou deixar aqui o teu e-mail, o telefone, para as pessoas entrarem em contato e obterem mais informações. E não tem qualquer tipo de compromisso. Eu posso dizer que nós também somos uma franquia tão aberta nesse sentido que é, nós fazemos uma reunião com o candidato e após essa reunião nós damos informação toda. Contas de exploração, minuta de contrato, minuta de pré-contrato. Portanto, o nosso objetivo é que quando o candidato toma uma decisão de assinar um pré-contrato, que ainda nem é um contrato, mas ele já tem informação toda, ele já lê o contrato, ele sabe o que ele é o contrato que vai assinar na frente, ele tem o plano de investimentos, ele tem o Código Deontológico Europeu de Franquia, porque em Portugal nós não temos uma legislação própria para franquia, não é? O contrário do Brasil. Portanto, após uma primeira reunião comigo ou com a Rita, o candidato vai ter acesso a toda a informação sobre a marca e para poder decidir e para poder analisar com profundidade e fazer todos os seus cenários. Nós próprios pedimos três cenários, no mínimo ao candidato, para ele contactar com a realidade. Vai ter acesso aos preços dos nossos tratamentos, custos mensais de uma loja, salários em Portugal, impostos, o que é que se paga de impostos, que também é bastante diferente do Brasil, e, pois, o retorno mensal, portanto, também. Não, ótimo. Carla, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui, tirando tantas dúvidas da nossa audiência brasileira, que também tem o sonho de mudar e trabalhar aqui é um desafio para nós. Fazer dinheiro em euros é o nosso desafio. Por mais que a pessoa tenha uma boa reserva no Brasil, ela está em reais e sempre a gente tem aquela variação cambial, então, assim, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco, porque esse é o nosso maior desafio, fazer dinheiro em euros. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, eu. E a você, querido, obrigada pelo seu tempo, eu tenho certeza que você adorou esse podcast. Entre em contato com a Carla, a gente tem um feedback muito positivo dos nossos alunos da Jornada Portugal e, quem sabe, a gente não vai se encontrar numa loja da The Pio Concept ou da Body Concept. Um beijo grande!